Olá, bem-vindos. Antes de ir ao vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Patrícia Poeta, apresentadora do programa Encontro na TV Globo, mostrou que também sabe aproveitar os dias de sol e verão. Ela aproveitou o fim de semana de folga para curtir o sol e renovar o bronzeado, compartilhando o momento com seus seguidores nas redes sociais. Na foto publicada no Instagram, ela aparece usando um biquíni azul e marrom claro, com o chapéu, renovando o bronzeado. A postagem rendeu muitos elogios e mensagens carinhosas dos fãs, que a chamaram de linda e perfeita. A apresentadora é conhecida por sua beleza e simpatia, e tem uma legião de fãs que a acompanham nas redes sociais. Além de sua carreira na televisão, Patrícia Poeta também é ativa em suas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional com seus seguidores. Seus posts sempre geram muitas interações, e a apresentadora tem um grande apreço pelo carinho de seus fãs. Na televisão, ela é reconhecida por seu trabalho no programa Encontro, que é um dos mais assistidos da TV Globo. Ela apresenta o programa de forma descontraída e dinâmica, fazendo com que os assuntos abordados sejam tratados de maneira leve e divertida. Além disso, Patrícia Poeta também tem experiência em jornalismo e apresentação de eventos, o que a torna uma profissional completa e altamente capacitada. Em suma, Patrícia Poeta é uma artista talentosa e carismática, e tem conquistado o coração do público com sua beleza, simpatia e profissionalismo. Ela é um verdadeiro exemplo de mulher independente de sucesso, e seu trabalho é acompanhado com muito carinho e admiração pelos seus fãs. Obrigada por assistir, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.